E aí, fala galera, beleza? Sou o Damas, sejam muito bem-vindos a mais um tutorial. Se você é inscrito no canal, se inscreva e já vai deixando seu like para estar aqui nos ajudando. E pessoal, vou te trazer aqui uma dica de WhatsApp, uma dica bem simples, que é como você alterar o papel de parede do seu WhatsApp. Caso você não saiba ou tenha esquecido, eu vou estar trazendo essa dica para vocês. Então vamos lá pessoal, vamos entrar no menu. Logo após entrar no menu, você vai entrar no app do WhatsApp. E aqui no app do WhatsApp você vai clicar nos três pontinhos, no canto superior direito, abaixo do relógio. Selecionei os três pontinhos, ele vai abrir esse menu e eu vou selecionar a última opção aqui, configurações. Selecionei configurações, aí agora eu vou selecionar a opção conversas. Tem aqui backup, histórico e papel de parede. Seleciono. Vou aqui na opção papel de parede. Aqui a quarta opção, a terceira de baixo para cima. Seleciono. E aqui eu seleciono se eu quero deixar sem papel de parede, se eu quero botar padrão, se eu quero uma cor sólida. Ou se eu quero uma foto que eu já tenho na minha galeria, eu seleciono a opção galeria. Selecionei aqui galeria. Como exemplo, eu vou usar essa foto aqui. Selecionei a imagem. Aqui posso dar um zoom, pinçar para zoom ou arrastar para ajustar. Se eu selecionei e já deixei no padrão que eu quero, eu clico aqui na opção definir. E pronto pessoal, está definido meu papel de parede. Quando entrar na conversa, já vai estar lá meu papel de parede. E essa era a dica que eu tinha para vocês hoje. Se inscreve no canal, deixa o like. Está parecendo os vídeos aqui na tela, assistam lá e falou.